Estrada Alucinante! Apresenta mais um vídeo pra você aqui pelo YouTube! Bom pessoal, vamos ver isso aqui pra mais um vídeo no canal. Estou aqui mais uma vez aqui no Ferro Velho Cunha, aqui em Paranavaí, aqui no Paraná. Pessoal, muitos de vocês perguntam onde é que é o local. Eu já estou falando, é Paranavaí, aqui no Paraná. É aqui ó, aqui você vem de Maringá, aqui ó, aqui você vem de Maringá. Aqui ó, onde é esses carros? Aqui você vem em sentido Maringá, ó. Você vem de Maringá, aqui eu senti da Nova Londrina, ó. Senti da Nova Londrina aí, ó. Aqui ó, aqui é o Ferro Velho, tá do lado da rodovia, ó. Você senti da, saindo de Maringá, senti da Nova Londrina, do lado, as suas esquerdas aqui, ó. Não tem erro, tá? Então, pessoal, o que eu tenho pro canal hoje vai ser essa C10. Ela é ano 73, ela tá originalzinha, motorzinha a gasolina. Vamos entrar aqui dentro. Aí, pessoal, ó. Esse capu não é o dela, tá? Ele vai apanhar o capu dela, não sei onde tá, mas dizer que tá por aí. Ó. Ganhado pra você ver como é que tá bonitinha. Uma C10zinha. Ali tá D10, mas ela é uma C10. Não, tá certo, tá certo. É C10 mesmo, achei que não era. Ó, ela é C10, tá? Pessoal, ela tá... Olha como é que tá bonita essa C10, bem originalzinha, ó. Dá uma olhada. O Luiz Cuenho tá pedindo 15 mil nela, tá? 15 quanto você leva ela pra você restaurar uma caminhoneta dessa. Jogar uma carroceria de lata nessa caminhoneta, eu vou falar, hein. Rapaz, é bacana demais. Olha a carroceria dela, tá até nova. Aí, ó. Caminhonetinha C10, pessoal. Bem originalzinha, você não vê pudre nela, galera, ó. Você não vê aquele monte de pudre, né, tá vendo? O que tem eu mostro, viu, pessoal. O que tem de pudre nela eu vou mostrar pra você, se eu achar. Eu vou mostrar, você pode ficar tranquilo. Aqui comigo você não compra gato por lebre, não. Aí eu vou falar uma coisa pra você. Agora eu não posso mostrar o que tá acontecendo aqui dentro. É, como é que tá o freio, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Não tem como eu falar pra você, tá? É isso aqui. E não tem como eu te falar. Porque não tem como eu ver. Eu falo o que eu tô vendo. Eu mostro pra você o que dá pra gente ver. Aí eu mostro. Agora se eu falar pra você. Ah, o freio dela tá assim. Não, eu não vou falar porque eu não sei como é que tá. Se você vai comprar, você vai ter que fazer tudo. Vai ter que fazer uma revisão. Trocar burrinho, trocar lona, trocar patinha. Não sei, aí eu não sei. Porque não dá pra ver, tá? Agora o que dá pra ver eu mostro. Tanquinho. Aí, galera, ó. Tá bonitinha, ó. A C10zinha. A gasolina. Depois eu vou mostrar o motor pra vocês. Ele já mandou falar que o capu não é... O capu ali não é o dela. Ele vai trocar o capu. Aí, pessoal, ó. Quem quer comprar uma C10zinha pra restaurar. Tá na hora aqui, hein. Olha só isso aí, ó. Olha que bonitinha. Tá bem original a camionetinha. Aqui, tá vendo? É por isso que eu falo pra você. Aqui, ó. Deixa eu ver se ela vem o banco pra frente. Mostro aqui atrás, bem mostrado pra vocês. Ó, tem isso aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, tá vendo, ó. Aqui, ó. Ali no cantinho ali também. Mas é coisinha mínima. Coisa pouca. Tá? Olha isso aí, ó. Aqui nesse canto aqui. Tem uma sacolinha aqui. Deixa eu tirar. Não sei como é que vai dar. Fisté, sujeira só ali, pessoal. Aí, ó. Mas também não tá aquele podrequeira, não, tá? Tá top ali. Deixa eu pôr de volta. Banco. Olha a interna do outro lado, ó. A porta lá do outro lado. Também, pessoal. Ela é 73, tá? Aí, ó. Deixa eu tirar o tapete. Deixa eu pôr aqui pra mostrar bem o nosso alho. Tem algum detalhezinho aqui no nosso alho pra você fazer. Coisa mínima também. Aqui, ó. Tem isso aqui. Não sei por que o cara fez isso. Vamos ver aqui. Tá amarrado ali. Não vou tirar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aí, ó. Tá vendo, ó. Tem coisinha pouca pra fazer. Aceleradorzinho de madeira. Acelerador original. De madeira, tá? Essa aqui. Essa caminhonete saiu com acelerador de pau. Uma ripinha, tá? Aquelas ripinhas. Aí, galera, ó. Mas tá bonitinha, pessoal. Tirando essas coisinhas aí, a caminhoneta tá filé, ó. Depois eu vou ver se ela tá funcionando. Né? Ele quer 15 mil nela. Se você se interessar, é só tá ligando pro Luiz Cunha aí e vindo buscar a caminhonetinha, ó. Aqui também, aqui, pessoal. Isso aqui também que eu falo, ó. Tem esse detalhezinho aqui também, tá? Mas é que o cara corta aqui, né? Arranca isso aqui, ó. Até aqui, assim, mais ou menos. Que aqui tá bom, ó. Aqui tá bom. E vai fazer um... Um bem bolado aí, né? Mas tá bonitinha, tá? Isso aqui, pra depois de restaurar, você põe uma carroceria de madeira... Carroceria de lata nela. Eu vou falar, hein? Fica chique demais uma caminhonetinha dessa aqui, ó. Motorzinho original. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. GM, ó. Originalzinho GM. Aqui também, ó. Ó. O vidro aqui, originalzinho GM. Vamos ver. Para-brisa, acho que já não é. Eu vou caçar aqui no para-brisa, ver se é. Vamos ver. Porque eu mostro o motor pra vocês aí. Vamos ver desse lado aqui. É, o para-brisa já não tem aqui. Não sei falar pra você se é original. Mas aqui, ó. Ó. GM original também. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu não tô vendo. Esse aqui também acho que já não é mais original, tá? Mas esse aqui, o vidro de lá da porta. A ventarola de lá. Tudo originalzinho aí, ó. Para-brisa aqui eu não tô vendo. Certo. Agora vamos aqui mostrar. Eu vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Aqui agora por dentro. Peguei o capuzinho dela aqui. Esse capuzinho não é o dela, viu pessoal. Ele falou que não é o dela. Ele vai tirar esse capuzinho aqui. Ó. Aí o motor já é um seis cilindro. Motor já é uma gasolina aí, ó. É, isso aqui é pra quem gosta mesmo, viu pessoal. Comprar, restaurar. Restaurar ela e meter uma carroceria de lata nela. Deixar bonita mesmo. Igual a umas que eu vejo por aí nos encontros de carros antigos. Tem umas lindas, hein cara. Os caras fazem um ansoalho de madeira. Mas fica coisa linda. Aí, ó. O motor já é um seis cilindro. Não sei se era... Bom, pelo menos a bateria tá aqui. Não sei se ela pega. Vou tentar ver se eu funciono ela. Faltando a gradinha daí, ó. As lanternas aqui, você vê que é original. As lanternas da frente aqui, ó. Ó. A lanterna da frente é originalzinha. O para-choque original, ó. Né? Aí, ó. O para-choque. Deixa eu ver o traseiro. Eu não reparei no traseiro lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui se é. Ah, ela tá sem, pessoal. Tá sem o para-choque aqui. Que pena, né? Pena ela tá sem o para-choque. Mas é uma... Ó, pessoal. Tem muita... Depois eu vou... Pessoal, depois eu vou fazer um vídeo. Um resumo de tudo que o Luiz tem aqui, tá? Que eu sempre eu demoro assim. Eu venho aqui e gravo umas coisas. Mas eu sempre eu tô fazendo um resumo de tudo que ele tem aqui. Que às vezes tem comentário. O cara faz um comentário. Eu falo, esse caminhão ainda tá aí? Esse caminhão já vendeu? Então, por isso que eu faço esse resumo aí, galera, tá? Eu venho aqui e faço um resumo de tudo que ele ainda tem aqui pra vender. Tá? Aí, pessoal. Abri aqui. Abro por dentro. Ó, vou mostrar o lado de lá também. Cara, mas a caminhonetinha tá bonita, viu? A C10zinha. Ó, Luiz. Ela pega. Hã? Ah, eu não vi, não reparei. Ah, pessoal, ela não vai funcionar. É, tá sem... Então, eu estou mexendo, vamos mexer na glimaleira dela. Então, ela não pega. Mas ele quer 15 contas aí. Beleza? Tá sem glimaleira. Eu nem reparei. Olha como é que tá fechando bonitinha, cara. Deixa eu ver aqui. Pra não prestar atenção. Tá sem a glimaleira. Olha que buzina da hora aqui, cara. Essa buzina é boa. Ali também tá... Tá coisada ali, ó. Então, pessoal, é isso aí. Eles vão ajeitar ela aí. Pra mostrar esse lado aqui que eu não mostrei ainda. Aí, ó. Aí, eu quero ver o comentário de vocês. É... Se vale a pena. Camarada comprar, restaurar. Se você pagar 15 mil, você vai gastar mais quanto aí. Vamos supor que eu ponho a... Põe a 25, 30 mil você vai gastar nela. Pra deixar ela bonita. Eu não sei. Eu não tenho base. Eu quero que vocês deixem no comentário. Olha o retrovisorzinho. Aqui. Deixa aqui. Então, pessoal. Ela tá sem a glimaleira. Eles vão ajeitar aqui pra poder... Mas... Ele já põe uma venda que é 15 conto. Aí vai de vocês aí. Se vocês... Né? Se interessar nela. É só vim... É só vim buscar a caminhonetinha aí. Por 15 conto aí. Beleza? Eu vou abaixar esse capu. Pena que não dá pra funcionar também, né? É uma pena mesmo. Queria funcionar. Fazer um vídeo de uma caminhoneta antiga dessa e não funcionar, né, pessoal? Mas vocês veem que o motorzão tá... Tá bonito, ó. Ela não funciona, né, Luiz? A grimaleira dela tá quebrada. A grimaleira dela tá quebrada. O Daniel vai trocar segunda-feira. Segunda-feira ele troca? Pai, tá bonito ou não, cara? Não tem... Os capus não é dela. Você vai... Você tem ele aí, pô? Você vai apanhar o outro. Rapaz, tá bonito, hein? Ô, Luiz, esse motor é o mesmo que saiu na Opala? Não. Não? É o mesmo Chevrolet, o Opala é mais baixo. O Opala é mais baixo, né, esse aqui? Isso aí é peça de funcionamento. Ah, mas dá pra... É, não. Eu mostrei aí. Tem a grade de volta aí que eu mandei limpar. Ah, você tirou... Ah, tá. Mas ela tem a gradinha, então. É cromada. Aí, cromada, galera. Ele tem a grade e ele arrancou pra poder limpar, ó. Aí, qualquer coisa, eu volto e faço outro vídeo dela funcionando bonitinho aí. Beleza aí, pessoal? Vendo? Tem a grade, tem a gradinha, ele falou, ó. Bem originalzinha, cromadinha. Aí, ó, o motorzinho aqui é o do Chevrolet Brasil. A gasolina do... Do Chevrolet é a gasolina também, ó. O Opala é mais baixo. Agora, pensa bem o motor desse aqui numa caminhoneta. Isso deve de andar gostoso, né, pessoal? Aí, pessoal, ele vai trocar o capu, tá? Ele tem outro capu bom aí, falou. Bem mais novo que esse aqui, ele vai apanhar. Mas é isso aí, galera. Tá aí, ó. Tá aí a caminhonetinha. Se você se interessar, essa C10 bem originalzinha, ó. Bacana, hein? Quero ver comentário aí, viu, galera? Eu achei que tava sem irão. A gradinha ainda tirou pra limpar, viu, pessoal? Tirou pra limpar. Então. Mas não tá das piores, não, hein? Não tem quase podre. Vocês viram aí no vídeo que era quase não tem podre. Olha o teto, ó. Tá linda, linda a caminhonetinha aí. Mas é isso aí, galera. Um abraço. Tá? Obrigado. Por tudo aí, pelos seus comentários. Obrigado por vocês compartilharem o vídeo, tá? Obrigado por tudo, pelo comentário de vocês aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Beleza? Pessoal, hoje é dia 29 de junho. Junho. É ano 2024, tá? Aqui no Luiz Cunha, aqui no Paraná, aqui no Paranavaí. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu. Fui. Obrigado.